Eu sei que esse assunto é complicado, então de antemão eu já deixo claro, eu respeito todo e qualquer fundamento religioso que tenha bom senso, é tão simples quanto isso, tá bom? Dito isso, vamos lá, eu sou Renato Tialian, dirigente do Templo de Umbanda, Oxóssia, Manjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Aqui no nosso Mostra Mais e no primeiro comentário fixado tem todas as nossas redes sociais, formas de contato, endereço do terreiro e os dias de gira. Convido você a seguir a gente lá no Facebook, no Instagram, porque lá a gente posta muita coisa legal, tá bom? Então, vamos direto para o vídeo, vamos lá, vamos sem delongas, fundamentos, a Umbanda é uma religião que via de regra, ela cultua e respeita a ancestralidade, isso é inquestionável. Dito isso, a Umbanda, ela não está parada no tempo, ela não é estática, ela conforme o tempo passa, ela evolui, naturalmente como qualquer outra religião. Lembro que a Umbanda tem cento e tantos anos, a gente está em 2021, então tem cento e cem, cento e dez, cento e doze anos, vai fazer cento e treze anos esse ano, é isso? Me corrija aqui embaixo, tá? Enfim, então muita coisa que era praticado lá atrás veio aos poucos mudando, soma-se este fato à questão da Umbanda não ter um livro base, ou seja, cada terreiro é um universo em si próprio, ou seja, cada terreiro entende a condução de uma forma determinada e está perfeito. Se faz a caridade, desinteressada, de forma gratuita, está perfeito e é inquestionável essa questão, tá bom? Agora, imagina que você conhece o terreiro que pratica um fundamento X, então eu vou dar aqui um exemplo básico e um exemplo hipotético que eu não conheço ninguém que faça, mas é um exemplo hipotético. Então imagina que naquele terreiro existe um fundamento de você, quando entra dentro do espaço sagrado, do solo sagrado do terreiro, você tem que dar três pulinhos. Então o fundamento é esse, tem que dar três pulinhos. E aí a gente tem duas opções, ou a casa sabe explicar o fundamento desses três pulinhos, ah não, esses três pulinhos é porque energeticamente, o guia falou assim, assado, perfeito, vida que segue. Ou, o terreiro, como a gente conhece muitos por aí, não sabe explicar o porquê. Quando você pergunta, a resposta é a seguinte, ah não sei, todo mundo sempre fez, eu também fiz e tudo bem. Ou pior ainda, quando vem aquelas desculpas, às vezes, que 90% das vezes é porque a pessoa não sabe o que responder, aí ela fala assim, você não está pronto para saber disso ainda, um dia você saberá. Isso, para mim, na maioria dos casos, é uma forma de barrigar a resposta, porque a própria pessoa não sabe o que explicar. Mas enfim, então imagina da seguinte forma, você é médium desse terreiro que dá os três pulinhos. Te explicaram o fundamento dos três pulinhos, você sabe o porquê que tem que dar os três pulinhos. O guia-chefe da casa fundamentou, explicou, está ótimo, perfeito, vamos respeitar. Aí você, meu irmão, que é médium dessa casa, você tem uma missão sacerdotal. Então, as tuas entidades, as entidades que te acompanham, te transmitiram essa missão sacerdotal. E aí você começou a se preparar, dentro dos fundamentos daquele terreiro que você é médium, para abrir o seu terreiro. Precisei dar uma cortada aqui, vou ver como é que eu vou juntar isso depois, enfim. E aí você começa a se preparar, e aí você abre o teu terreiro. Quando você abre o teu terreiro, o guia-chefe da tua casa, a entidade-chefe que te acompanha, ela muda esse fundamento. Então, ao invés de três pulinhos, ela pede que você dê três pulinhos e duas palmas. E ela explica o fundamento do porquê que aquilo acontece. Aí eu te pergunto, tudo bem ser criado esse novo fundamento? Na minha visão, está tudo perfeito. Desde que não machuque o fundamento original, desde que não fira o bom senso daquilo que foi criado, e desde que não desrespeite o fundamento original, está perfeito esse novo fundamento que nasceu na sua casa. Veja, que eu coloquei aqui, desde que exista o respeito ao fundamento anterior, desde que exista o bom senso, desde que exista a reverência ao fundamento anterior, eu não vejo problema o fundamento novo ser criado. Agora, é claro, se na tua casa mudar tudo, por exemplo, na minha casa-mãe, onde eu era médium, e aí você fala com o Guilherme, sou filho da casa tal, mas aí no teu terreiro, você começa a fazer práticas que não condizem nada com o ritual anterior, e que machuquem a memória daquela casa anterior, é melhor você ser honesto e tirar que você foi filho de alguma casa anterior, principalmente daquela, eu não iria gostar que algum filho da minha casa abrisse um terreiro, mudasse todo o fundamento, fizesse coisas que eu não concordo, e essa pessoa falasse que foi meu filho um dia. É melhor não falar que foi meu filho. É melhor não falar. Porque se me perguntarem, eu vou falar, não, foi, mas desvirtuou, eu não sei o que está fazendo hoje, é triste para mim ver o que ele está fazendo hoje, mas, vida que segue. Então, seja honesto, meu irmão, minha irmã. Dito isso, vamos lá. Existem terreiros que, quando o médium sai deste terreiro e abre o seu próprio terreiro, e tem algumas modificações em fundamento, assim como esses que eu passei aqui agora, dos três pulinhos, das duas palmas, que respeitam o fundamento anterior, mas tem terreiros que não aceitam essa mudança. E aí, esse ponto é muito importante. Por quê? Porque esses terreiros que não aceitam essa mudança, esses terreiros, de onde saíram esses médiums, que falam assim, ou você faz exatamente o que eu... Deixa eu explicar melhor isso. O médium saiu do terreiro X, abriu o terreiro Y. No terreiro X tinha o fundamento dos três pulinhos. No terreiro Y, que o médium abriu, virou os três pulinhos e as duas palmas. O terreiro X, onde nasceram os três pulinhos, não aceita que o médium do terreiro Y faça os três pulinhos e as palmas. Você não pode. Isso é um desrespeito à nossa ancestralidade. Não aceitamos que você faça isso. Mas aí eu pergunto para você, meu irmão. Fica a reflexão. Esse terreiro X, onde nasceram os fundamentos dos três pulinhos, ele pode criar esse fundamento em algum momento? Ou mais, ele pode mudar o fundamento anterior que ele talvez tenha recebido? Ele tudo bem fazer essa mudança de fundamento? É você que não pode? Perceba, perceba que muitas vezes alguns dirigentes não permitam que você abra a sua asa agora enquanto dirigente porque às vezes a arrogância, a prepotência desses dirigentes mais antigos machucam. Machuca a sua própria arrogância. Então, para você, meu irmão, minha irmã, eu digo viva a sua verdade. Viva a sua verdade. Eu conheço terreiros, triste, mas que é assim. Se você perguntar... Por exemplo, se no meu terreiro surgiu o fundamento do caboclo pedir um controle de videogame. Você está louco. Isso não pode. Isso não existe. Agora, esse crítico que falou que não pode, não existe. Se no terreiro dele, na gira seguinte, o guia pediu o controle de videogame... Ai, que bênção. Nasceu aqui um fundamento novo, diferente, especial, porque nós somos os médiuns da galáxia. Percebe? O duplo padrão de análise desses dirigentes. Então, meu irmão, minha irmã, eu peço para vocês, vivam a verdade de vocês sem medo de serem felizes. Desde que vocês mantenham o respeito pela ancestralidade, desde que vocês mantenham tudo aquilo de bom que vocês vivenciaram no terreiro antigo de vocês, não tenham medo de ser felizes. Não tenham medo. Não tenham medo de trazer novos fundamentos. Eu conheço também situações que o médium recebeu uma mensagem linda, uma fundamentação linda. Ai, o médium foi todo feliz passar para o dirigente essa fundamentação. E o dirigente falou, nossa, mas isso não existe. Você está criando, isso aí é da sua cabeça. Olha, repensa, isso aí é vaidade da sua parte. Tá bom, o médium, triste, porque o médium sabe que se entregou para a espiritualidade naquele momento, o médium vai lá e guarda esse fundamento. Passou algum tempo, aquele dirigente teve a revelação desse mesmo fundamento. E aí tudo bem, aí pode. Aí é mágico, aí é lindo, aí pode. Vou mais além, existem casas que recebem um fundamento, modificam ele inteirinho. E depois criticam outras casas que mudaram, às vezes, uma vírgula daquele mesmo fundamento, sendo que eles mudaram tudo, 100%. Então, assim, é complicado, meus irmãos, não há de haver conflito, há de haver respeito. Respeito entre o novo e o velho, entre o novo e o antigo. Respeito na compreensão de que a banda não é estática. Se você, meu irmão, me falar assim, Renato, na minha casa, o dirigente falou, vira lei, ponto final. Se ele falar para mim que eixo não presta, eixo não presta e acabou. Eu vou falar, meu irmão, tá lindo. Se te serve, se te é confortável isso, tá perfeito. Aceita e não questiona. Agora, eu sugiro que você, jamais desrespeitando o seu dirigente, mas que você aprofunde o seu conhecimento e que você, em algum momento, eu chame ele para debater, para aprender a visão dele sobre esse assunto e expor qual que é a sua visão. Hoje você é novo, amanhã você será um antigo da religião. E aí? Você quer que os teus filhos lá na frente, ou que as pessoas que aprendam com você lá na frente, tenham essa visão limitada que fizeram você ter? Ou você quer que ele tenha, que as pessoas consigam, de fato, absorver o que é a umbanda? Ah, não. Isso é assim porque é assim. Te é confortável esse tipo de explicação? Tem que dar os três porinhos porque é assim que funciona. Te é confortável essa informação? Desse jeito? Fica a reflexão. Os fundamentos existem, devem ser respeitados, mas também devem se ater a dinâmica da sociedade atual. Eu não posso exigir hoje que um filho procure uma encruzilhada de terra meia-noite para fazer uma oferenda. Jura? Jura que Exu só vai acolher meu pedido, me auxiliar, me amparar, se eu fizer uma oferenda numa encruzilhada de terra meia-noite? Onde que eu vou achar isso em São Paulo? Qual que é o risco de segurança que eu corro em fazer isso? Eu tenho certeza absoluta que a entidade vai falar assim, não. Então, não dá para fazer? Está ótimo, não se preocupe. Está aqui uma velhinha, está aqui, está resolvido. A espiritualidade não se preocupa com isso. Então, vamos nós começar a perder essas coisas pesadas da religião. A religião é simples, ela é fácil. Ela é complexa de tão simples que ela é. Claro, se der para fazer, não, eu consigo fazer meia-noite na encruzilhada, é super seguro, é tranquilo. Cara, beleza, vai lá fazer. Está ótimo. Agora, em São Paulo, eu mesmo não conheço. Aqui, nenhuma encruzilhada de terra que dê para fazer. Ah, só pode despachar as coisas, a cera de vela, não sei o que, no rio. Eu vou poluir? Só pode despachar, não sei o que, tem que jogar tudo no mar. Tem que pegar o barquinho de isopor e pôr no mar. Jura? Em 2021 eu estou falando disso ainda? Em poluir, em sujar? Eu que falo tanto de natureza? E eu vou lá e desrespeito a natureza? Então, meu irmão, esse vídeo é para que fique a reflexão que os fundamentos devem ser respeitados, mas que não há problema deles serem atualizados de acordo com os mistérios da entidade chefe de determinada casa. Também peço para o eventual dirigente que esteja assistindo, que faça uma reflexão. Se você, meu irmão, em algum momento mudou algum ritual, acrescentou ou retirou algum elemento de algum ritual, se você pode fazer, por que os seus filhos não podem quando abrem uma casa? Por que você pode ser o revelador dos mistérios máximos da Umbanda, e um filho seu não pode, um irmão seu não pode? Ah, isso aí não existe. Ah, essa linha aí não existe. Mas se essa linha se manifestasse na sua casa, ia ser a bênção divina, porque aí ia poder. Fica a reflexão, meus irmãos. A ideia aqui é acrescentar. É que juntos a gente possa crescer. Me deixa aqui embaixo, se já aconteceu, se der para falar, claro. Se já aconteceu com você algo nesse sentido. E vamos debater. O respeito é fundamental. Sem respeito, não tem amor. Dirigente que gosta de bradar, que ama, que não sei o que, que nanã, e adora fazer textão nas redes sociais criticando o outro. Esse não sabe o que é amor. Porque amor é a soma de diversos outros sentimentos. Entre eles, o respeito. Eram estes os meus comentários para o dia de hoje. A minha gratidão, meu axé, meu saravá. E um grande, um grande, um grande abraço.